Tá tão bem forte, né, Gabal? Já tá aqui inaugurando, bem legal, que eu sou de Itapema e ela é de Santa Maria, né? Como é que tá Santa Maria? É muito boa, muito quente de estar. Se preparando pra vir pra cá, né? Preparando. Vem alugar casa agora? Não, meu filho mora aqui, é minha nora. Mas aí é muito bom, né? Eu filho da gente que mora na praia, né? A minha mãe é assim, ela mora lá em Lages. E eu moro aqui, falou? Muito bacana essa decoração, pessoal, aí. De Santa Maria, muito bacana mesmo. Já terminam de montar? Olha, começaram agora, né? Faz dois dias. Sim. E o intuito é ter o Natal. Tá pronto. Com certeza. E a sexta-feira a gente tá indo embora. Sucesso pra você. Obrigada, meu filho. Eu amo Itapema e também eu amo Santa Maria. Ho, ho, ho! Está aberto o verão e o Natal. Então, aí, desse ano, pô, vai os fogumelos azuis, ó. E aí, desse ano, pô, vai os fogumelos. Obrigado.